Buscando crescer e atender as demandas do mercado, o UNI-BH lança três novos cursos para o seu próximo vestibular. Administração Pública, Gestão em Turismo e Tecnólogo em Fotografia são as novas opções. Para ser ofertado um novo curso, a gente faz uma pesquisa de demanda, uma análise de cenários e a gente observa que o curso de Fotografia, o curso de Turismo e também o de Administração Pública, que teve suas diretrizes aprovadas no ano passado, eles apresentam um crescimento de número de matrículas ao longo do tempo e como o UNI-BH tem um portfólio bastante consolidado, o Instituto está num processo de expansão, a gente teve os novos cursos de design, tem os cursos do Pronatec, novos turnos em outros cursos e a gente acha que devemos continuar, já que tem um corpo docente bastante qualificado e muito competente em cursos que a gente tem a competência nas áreas. Os profissionais da área de Administração Pública são habilitados para a execução do planejamento e da gestão de políticas públicas, a implementação de programas de responsabilidade social, a gestão de organizações sociais e a elaboração de programas governamentais. A nossa proposta com o bacharelado é formar administradores públicos capazes de atuar tanto nas organizações que compõem o Estado, seja na administração pública direta ou indireta. O UNI-BH tem um projeto pedagógico extremamente ousado, diferenciado, é essa questão da gente trabalhar sala de aula ampliada, a gente entende que o aluno pode aprender em todo e qualquer espaço. O profissional de gestão do turismo cuida do planejamento, da organização, promoção e divulgação de viagens, eventos, atividades de lazer e negócios. O aluno vai poder aprender tanto a parte de gestão do turismo na área pública quanto na área privada, então ele consegue trabalhar com agenciamento de viagens, ele consegue trabalhar em hotel, ele consegue ver disciplinas ligadas a eventos, a alimentos e bebidas, então ele consegue ver um pouquinho de tudo. É um curso muito prático, um curso muito voltado para o mercado, com parcerias com empresas, parceria com o mercado de trabalho mineiro, se possível nacional, a gente também quer montar um laboratório de agenciamento de turismo, então acho que vai ser um curso muito bacana. Com formação em um tecnólogo de fotografia, o profissional pode atuar em várias áreas, jornais, revistas, sites, emissoras de TV e agências de publicidade. Uma formação de um curso um pouco mais rápido, mas que não abre mão dos aspectos reflexivos de um curso superior. Vai abranger várias linguagens da fotografia, como a fotografia de arquitetura, a fotografia de eventos, a foto de jornalismo, a fotografia de publicidade, uma visão de mercado, uma visão de empreendedorismo também. Quem deseja estudar, faça um grande convite aqui, venha para o Unibh. Venha conhecer o curso. Com essa nossa metodologia diferente e especial que a gente tem desenvolvido aqui no Unibh.